Mostrando por trás das câmaras Oi meus amores, sou eu com vocês Eu fiz uma franja na infância, claro Eu não tô doida de fazer uma franja hoje em dia Graças a Deus Que dá pro cabelo nascer Crescer Oi meus amores, sou eu com vocês Eu vim dar mais um vídeo no nosso canal E hoje o nosso vídeo é de fiz franja Dois mil anos depois Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem vindo a mais um vídeo no nosso canal E hoje o nosso vídeo é de fiz franja Gente, eu acho que é assim que se fala franja Fiz franja quando eu era pequena Eu não sabia de nada Gente, ficou daquele jeito, sabe? E só foi descoberto quando Foram me banhar e faz muito tempo Essa história, eu vou contar tudo pra vocês Eu vou contar dois segredos pra vocês no final do vídeo E vocês sigam até o final do vídeo Antes disso, vai logo deixando seu like Se inscrevendo, assinando-se na notificação Pra ficar por dentro de tudo E esse vídeo aqui vai ter vieta Puxa vieta Quando eu era pequena Deu um doido em mim Que eu fui fazer uma franja no meu cabelo Fui fazer uma franja no meu cabelo Comecei a cortar, cortei Pensei que era natural fazer uma franja Porque era moda Fui fazer a franja Tava todo mundo fazendo Queria também, né? E aí eu fui Quando eu fui Ficou horrível, né? Mais pra cá Mais pra cá Faz muito tempo essa história Nem todos vão Vão se lembrar Porque faz muito tempo mesmo E E quando a minha avó foi me banhar Ela pegou e viu Eu tava com a franja cortada Aí eu só não levei Fiz o porquê Já tava feita a franja Mas, caramba Com certeza Eu levei, gente E ainda bem que Cresceu rápido Ainda bem que cresceu Muito, muito rápido Eu queria ter foto Ou vídeo Pra mostrar pra vocês Mas, infelizmente, eu não tenho No espelho, peguei a tesoura E cortei, cortei mesmo Porque Às vezes, sabe aquela vez Que a gente tá ali Querendo fazer alguma coisa E quando dá na cabeça da gente A gente tem que fazer Porque tem que fazer Eu tava nesse momento E eu me lembro Meu Deus Misericórdia que foi O negócio caiu aqui E tem que fazer Porque tem que fazer E eu peguei e fiz A primeira coisa é Porque os outros estão fazendo Você fazer também Ou porque os outros têm E você ter também E a primeira coisa, né Agora a segunda coisa É fazer Se der certo em você Se realmente Vai Lhe fazer bem E se você ver Que vai combinar Com você Seja no cabelo Ou qualquer outra coisa Se realmente é Dar certo com você Gente, eu deixo esses dois Conselhos pra vocês E o vídeo vai ser bem breve E Deixem aí nos comentários Se vocês já fizeram Alguma besteira De cortar o cabelo Como franja Na infância Porque eu acredito Que todos já tentaram Fazer franja Acho que não foi Só eu não Deixa aí nos comentários Se você também foi Uma dessas pessoas E não Esqueça de Deixar seu like Se inscrever E ativar o sininho A notificação Vai ficar por dentro De todas as novidades Deixar seu like Deixar seu like Obrigado.